Trava na pica, trava na pica, trava na pica Ela trava na pica, ela trava na pica Fazer um banheiro que tu sabe fazer Trava na pica Vai, 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 senta na cabecinha Vai, 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 senta na cabecinha Vai, 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 senta na cabecinha Vai, 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 senta na cabecinha Vai, 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 cantando, cantando a cabecinha É um empaque em todo meu saco, batendo na tua bunda O DJ Azevedo vai te passar a visão DJ Edson Lucas, o Madrego de São Paulo O DJей rola em P.C Aqui em São Paulo, putaria com ele mesmo carai E aí que acontece? Trava na pica, trava na pica, trava na pica Ah ela trava na pica, ela trava na pica Voz a свои amica do saber fazer Vai, 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 senta na cabecinha Vai, 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 senta na cabecinha É o empaque do meu saco batendo na tua bunda O DJ Azevedo vai te passar visão DJ Edson Lucas, o Madrego de São Paulo DJ Rolo e PC, aqui em São Paulo DJ Rolo e PC, aqui em São Paulo DJ Rolo e PC, aqui em São Paulo